E o Gabriel Pires, hein rapaz? Esse jogador que tem o poder de irritar e encantar a torcida ao mesmo tempo. Um artista da bola, mas que também às vezes deixa aquele que é de irritação no ar. Contra o Madureira, ele fez um primeiro tempo em que ele tomou conta do jogo e fez boas partidas, boas jogadas. Mas acabou perdendo alguns lances fáceis e irritou a torcida. E o que aconteceu? Voltou pro segundo tempo totalmente diferente. Foi lá, meteu um gol de cabeça, deu um passe pro Gustavo Sauer e foi um dos principais jogadores da equipe. Com direito a balãozinho e tudo durante o jogo. É um jogador que não sabe se vai ser titular ou não, mas que já mostrou ter sua importância pro União. Você é fã ou é hater do Gabriel Pires? Eu acho que ele é um artista da bola, mas que também irrita as duas coisas.